Salve rapaziada, beleza? Partida Rank é daí, partida jogando de Terizla, né? Terizla, e faz um bom tempo que eu não pego ele, até deu um branco no nome. Mas partida de Terizla aí, rapaziada, muita gente me pede, muita gente também pergunta se ele tá funcionando no Assaid, se dá pra jogar com ele, e só vamos. O dano do meu time, ele é os lembra, né? Vai ser um pouco complicado, eu espero que o pessoal jogue bem. Vamos pra cima, o time dos caras conseguiu pegar a Natália, que é o meta, né? Não sei se o pessoal vai tá utilizando um 3-1 lá. Talvez os caras façam um, dois, dois. Mas, rapaziada, a nossa rotação tá de um 3-1, tá? Então, todo mundo de máscara, menos o Bruno, e vai ser isso. Bom, vamos lá pelo top lá, eu vou fazer uma build, começar com o build de atacante, deixa eu ver aqui. Com a amizade de bota, ali tá Asas da Rainha, mas eu vou inverter, vou colocar ali o machado de segundo item, e o bairro pra cima. Eu, particularmente, consigo roubar o buff, tá? Se os caras, o meu time, forçar um roubo de buff, eu consigo. Mas eu tenho que ver se os caras tão 3 no mid, né? Os caras tem que tá 3 no mid pra mim roubar o buff lá. Vou farmar aqui o nível 2 aqui, e já já eu vou pra lá. Lembrando que o Rave do... Do Dammus é muito forte, então ele consegue limpar muito facilmente. Se o pessoal for brigar, eu vou comprar a briga. Os caras roubou, hein? Ah, rapaziada, os caras roubou. Acabamos pegando a primeira kill, dá pra roubar o buff dos caras, né? Dá pra roubar o Red dos caras. Nossa, causei muito dano, rapaziada. Já causei muito, muito dano. Nossa, o batismo cortou a habilidade ou errei? Beleza, o buracão já matou ali. Vamos formar aí o roubo de vida. Começar de machado. Vamos upar sempre a 2 aí, porque a 2 causa o dano, tá? E vamos tá farmando aqui de boinha. Bom, já estamos nível 3, dá pra matar ele aqui. Não, Jigger! Jigger morreu, mano. Não era pra ele ter morrido, mas tá safe. Acho que dá pra matar, cara. Beleza, consegui matar aqui. Nossa, eu causei muito dano, velho. Muito dano. Pegou nível 4 agora. Mas eu não tenho mana pra combar, né? Então é melhor sair. Eu não tenho mana pra combar. O buracão vai entrar. Nossa, eu peguei todo mundo. Entra, entra. Boa. O buracão matou um. Eu matei um. E vai ficar por isso. O early game do nosso time foi muito superior, rapaziada. A gente pegou muito aqui, principalmente eu, né? Peguei bastante aqui. O Axe Borg tá lá embaixo farmando também. Mas o Axe Borg ficou meio sem farm. O ADC dos caras tá com 200 de farm. Eu tô com 1,800. O bom é que o nosso Bruno não morreu. Nosso Bruno, deixa eu ver aqui. Ele tem um buff no Red e não tem um bloco que os caras roubou. O certo seria os caras roubar o buff do Bruno, né? Então seria o certo. O Axe Borg acabou lutando pra sair. Vamos ver se vai dar certo. Fazer item de defesa de segundo item. Novamente, tentando roubar. Roubou, tá, rapaziada? Segunda vez que roubou. Acabei pegando o Kill. Segunda vez que roubou o buff. Então acaba sendo um pouco tenso ali pra ADC na questão de mana, né? Deixa eu ficar aqui na frente do Minion. Vai que o Grande já aparece ali na moita atirando, né? Então vai ficar ligeiro. Eu acabei pegando bastante aqui o January Game. Vamos correr. Vamos ficar ligeiro. Vamos ver, rapaziada. Nossa. Explodiu ali o ADC. O ADC também foi bem inocente, hein? Ele achou que eu teria corrido, né? Ele achou que eu corri, né? Sei lá. Alguma coisa ele pensou assim. Bom, vamos limpar os Minions lá na frente. Vamos fazer aquele Prox maroto. E eu não gosto muito do late game do... Deixa eu já botar aqui. Aí ele tá morto, né? Aí ele tá morto. Ele tá com a marca. Com a marca da morte, né? Não é só uma retada, rapaziada. Eu não sei o que os caras estão pensando, né? Mas tá muito estranho essa partida, mano. Tá muito estranho. Isso que é o elo mais alto do jogo, hein? Isso que a gente tinha lenda, tinha mítico no time. Tá uma gameplay bem diferente. Deixa eu ver se consigo roubar o farm do pessoal aqui. Na verdade, não tem, né? Será que o francão me viu, mano? Sei não, hein? Vixe. 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 Deixa eu correr. Ah, marquei ali. Eu acho que eu matei um, hein? Beleza. Consegui matar. Vamos correr. A Natalia tá por aqui. Help me. Vamos, deixa eu correr daqui. A Natalia matou dois. Se a Natalia crescer, ela ganha o jogo, tá, rapaziada? Se ela crescer, ela acaba com o jogo. A gente vai fazer um pouco de defesa, né? Como eu disse. A gente vai fazer um pouco de defesa. Eu acho que depois das asas da ringa eu posso fazer até um imortal. Passa a ser que fique muito interessante isso. A gente tem que brigar pela tartaruga. Espero que o Bruno não morra agora, mano. Lá no top. É, o Bruno soltou o carrinho. Tá safe. Tá safe, mas não. Vem, Bruno. Vem, Bruno. Vai, Bruno. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse cara. Soltei a marca nele. Perdeu bastante HP. O pessoal tem que atacar o senhor, né? Apesar que o Bruno morreu. Acho que dá pra colocar uma pressão aqui. Quase, hein? Acho que eu consigo limpar. É bom o pessoal ir no Lorde. Consegui farmar. Ataca o senhor. Nossa, aí eu morri, mano. Aí vai dar ruim pra mim, velho. Nossa, que ultimate do Grock, mano. Que ultimate, rapaziada. O Joe Redd foi reportado por... Por trollar. Nossa, aí, mano. E eu acho que, tipo... Nunca aconteceu isso comigo. Mas aí eu ia ficar muito bolado, mano. Por morrer várias vezes, sabe? Eu ia ficar muito bolado. Deixa eu dar uma olhada nesse Joe Redd. O Grockão acabou salvando lá, né? O Grock e o Jigger. Tenho bastante roubo de vida. Então, é de boa. Consegui operar toda a minha vida aqui. Tá vendo? Tá bem tranquilo. Deixa eu formar outro Minion também. Vamos formar geral, geral. Vou continuar um pouco aqui na size, né? Deixa eu dar uma olhada lá. 9-1 pro time. Acho que dá pra pegar o ADC. Quer ver? O ADC deve estar vindo por aqui, ó. Dá pra pegar o ADC aqui embaixo. Sabia que o ADC ia dar aquele pulo. Maroto. Só uma retada violenta. Nossa, que partida bizarra, mano. Que partida bizarra. Acho que ele tá ali, ó. O Joe Redd tá aqui, mano. Quer ver, ó. Olha onde que ele tá, mano. Mano, o que esse moleque tá pensando, tá ligado? Tipo, eu não sei o que ele tá pensando, não. Eu não sei o que ele tá pensando, não. Nossa, o Jigger e o Jigger e o Schmidt também é à toa, né? Tipo, nada a ver. Nossa, mas que play bizarra, mano. Deixa eu farmar. Questão de farm. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho 7k. Os caras tem 4, né? O top farm dos caras. Depois eu vou dar uma olhada pra ver quem que é o Mítico, né? Como tem lenda no time, deve ser lenda do outro lado também. Eu acho. Eu fazer dano agora. Tentar aqui focar os objetivos, né? Que você já viu. A Nathalia cresceu. Será que eu acerto o combo? Vem aqui, ADCzinho. Ó, vê ali o dano no ADC. Eu tirei pouco. Dá pro pessoal atacar o senhor. Nossa, os caras saíram. Deixa eu correr. O francão ali puxou bem. Pode atacar o senhor que é nosso. Nathalia top. Deixa eu vir aqui através do Dominion. Vamos ver se o francão acerta. Ah, mentira, mano. Ah, não tô acreditando nisso, cara. Os caras deixaram roubar. Nossa, rapaziada, tava tão safe, mano. E manda um Dalian ainda, olha aí. God, God. Mas como pode, velho, um roubo desse? Causei bastante dano. Tá safe na talinha por aqui. Tadinha. Fazer a play, né? Nossa, puxei ele pro meio. Opa, marquei. Não. Vamos levar, vamos levar time. A gente já vai acertar o ultimate. Na verdade, errou. Errou. Não dá pra mim ir lá. Só uma retada. Tá tranquilo. O Lorde, o Aixborg, tá formando. Alguém tem que segurar lá os minions no mid. O Brunão foi lá. Agora ele vai ficar na torre, né? Nossa, gastei meu flash. O Jigger ia me salvar. Eu não acreditei. Eu acabei não acreditando, né? Volta a base. Não tem um mana. Calma. Deixa eu ver se ele vai pra cima do Jigger. Eu pego ele. Beleza. Vamos voltar. Tem muito o que fazer. Ah não, Frank. Aí está de sacanagem, mano. Aí está de sacanagem, mano. Nossa senhora. Só acho que eu estou muito tank. Ah não, morri pro... Acabei morrendo aqui pro... Pra torre vacilei legal. Vou tentar levar aqui. O... Espero que a Nathalie não macha lá em cima. Lá embaixo. Vamos, time. Levar as torres, mano. Morri, velho. Eu morri, não dá pra levar a torre aqui, eu acho. Os caras não baixam na torre, né, rapaziada? Não tem como eu levar. Não tem como eu levar a torre ali. Eita, difícil. Eu estou tentando levar a torre de qualquer jeito, mas está muito brabo levar a torre aqui. Está vendo? Então o Bruno tem que levar essa torre. Dá uma olhada aqui. Tenta pegar o Red. Vamos pro Red. O esquema é o ADC. Rapaziada, se está de ADC, mano. Faz os objetivos, senão dá muito ruim. Nossa, que sorte, cara. Ele pegou o Red. Vamos fazer o Senhor lá. Só que a gente mata a Kadita antes dela chegar. Agora, se a gente entregar o próximo Lord, aí... Aí vai ser brabo. Vamos tentar ajudar aqui o Grock. Vou fazer um item de defesa, só pra mim ficar safe. Posso tirar a máscara e fazer um Atena. Eu já estou bem tanque, né? Já estou bem tanque. Ah, droga. Ah, meu Deus do céu, mano. Que play horrorosa essa. Vacilei legal ali, hein, rapaziada? Está tranquilo. Tenho bastante sustain, né? Vamos atacar o Senhor lá. Não vamos deixar o pessoal roubar, não. O Natália está morto. Acho que o Bruno faz o Lord. Vou dar uma ajuda aqui pra esse Bruno aqui. Porque aquela hora, olha lá, os caras acabaram roubando. Por isso que o Bruno está fidadasso, né, rapaziada? O Bruno está fidadasso até o talo já. Porque ali... Ali o Bruno farmou, né? Farmou tudo que tem direito. Não tem mortal ainda. Acerquei o Bruno. Axborgen não caiu. Hum, pegaram o Bruno. Tentar limpar os minis aqui e aí a gente ganha. Acho que essa aqui vai ganhar. Beleza, matei lá. Nossa, pensa no sustain, rapaziada. Pensa no sustain aqui. Esse é GG agora. É porque a gente limpou os minions? Nossa, não perco nada mais de HP. Ah, cancelou. Cancelou minha habilidade. Ah, ela foi pro outro lado. E acabou sendo GG, rapaziada. Mas uma partida bem bizarra. Vou mostrar o elo dos caras aqui. Porque eu particularmente não sei o que aconteceu muito bem. Mas os caras aqui acabaram jogando muito mal. Até do outro time. Os caras acabaram jogando bem mal, assim. Acabei pegando MVP. Eu causei... Nossa, aí. Teresa não tancou. Bateu. Levou torre. O bichão fez tudo, hein? Perfeito. Equilibradíssimo. Equilibrado. Essa aqui foi a build que eu utilizei. A build full. Vou mostrar aqui. Calma aí. Vou reportar esse Jailhead, né? O jogo mesmo reportou ele. Acho que... Acho que o jogo mesmo reportou. Deixa eu ver o elo dos caras aqui rapidamente. Só pra mim ver. Ó, no meu time tinha 3 míticos. Eu, Jigger, Grock. No time dos caras tinha Natália. E a Kádita, né? Ah, tá explicado então, rapaziada. Os caras acabam... Ah, os caras é míticos 5, né? Caiu 3. Míticos 5, não. Os caras é lenda 5. Acabou caindo 4, 3, lenda 5. Acaba sendo bem complicado pros caras, né? Deixa eu ver a pontuação também do... Da Kádita. Kádita é míticos 5, né? Não dá pra ver a pontuação. Mas então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Fiquem com Deus. Não se esqueçam aí. Não é sempre que eu pego o Terisla. Então, espero que a gameplay aí... Ficou maneirinha. Pelo menos pra você ver build. De ver como que ele tá. Eu espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar o like, eu agradeço. Fiquem com Deus. Valeu e falou!